E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós queremos dar uma dica bem bacana para vocês. Então vamos lá, aqui já está pronto. Eu quero ensinar vocês a fazer uma trava do madeiramento do telhado bem barata e bem prática. Porque tem outros vídeos aí na internet ensinando a fazer isso aqui, mas eu acho que fica um pouco caro. O que gasta muito parafuso e aqui a gente está usando só um ferro 4.2, beleza? E aí E aí Então a gente fixou assim Nós colocamos Ficou fixado assim E agora a gente está chumbando A gente está jogando massa Para poder terminar O serviço Para colocar as queixas Então vamos chumbar Ficou fixado Pessoal Então o serviço está terminado Não tem segredo Como a gente mostrou no vídeo Nós chapamos massa E agora isso aqui vai secar Vai ficar fixo Para a gente poder agora Pessoal Como eu mostrei no vídeo aí para vocês Chapando massa Agora isso aqui vai ficar fixo Para a gente poder chumbar O telhado aqui, beleza? Espero que essa dica aí possa ajudar Todos vocês aí que estão Assistindo os nossos vídeos Que o Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe Compartilhe os nossos vídeos Deixe seus comentários Deixe uma sugestão Para a gente bacana aí Beleza? Então é isso aí Confira agora aí Vou filmar mais de perto aí Como é que ficou Nós estamos fazendo isso Em todas as laterais Onde pegou a madeira Em cima do tijolo E é isso aí Valeu galera Um forte abraço É isso aí Vamos lá.